É hora da gente saber das oportunidades de emprego. Rodrigo Lucas, sexta-feira, como que a gente está? Como que a gente encerra a semana em termos de oportunidades de emprego? Novamente, bom dia pra você. Novamente, bom dia a você, Ana, e a todos que estão acompanhando o RCN Notícias nesta sexta-feira. Olha, Ana, sexta-feira muito boa no quesito emprego aqui em Três Lagoas. Nós começamos aí essa sexta com 241 oportunidades oferecidas pela casa do trabalhador aqui de Três Lagoas. São vagas que variam, né? São aí ajudantes de carvoaria, são 10 oportunidades. Carpinteiro de obra são 10. Mecânico de motor a diesel também são 10. Motorista carreteiro, vale lembrar que esse motorista carreteiro é uma vaga que já perdura aí por muitos dias com muitas oportunidades. São 65 oportunidades. Nós temos também vagas pra operador de máquinas agrícolas, são 15. Servente de obra são 35. E trabalhador agropecuário são 10. Essas são algumas das vagas que você pode encontrar lá na casa do trabalhador. Lembrando que pra facilitar o seu atendimento, você pode baixar o aplicativo para o Android ou iOS. O aplicativo MS contrata mais para trabalhador, tá bom? Você pode baixar, você agenda o seu horário e lá você pode ser atendido no horário que você agendar no aplicativo. Ou você pode acessar também o site. MS contratamais.ms.gov.br barra trabalhar. Lá o empregador pode cadastrar a sua empresa e também aquela pessoa que está procurando emprego pode cadastrar o seu currículo e também já pode agendar o seu horário através do site, tá bom? Então mais conforto, mais comodidade pra você que está procurando o seu emprego, né? Então não tenha aquela desculpinha, né Ana? Olha, eu não consigo arrumar emprego, não tenho emprego em Três Lagoas. Tem, tem muitas vagas. São 241 oportunidades pra Três Lagoas. E claro, vale frisar também que não só os três lagoenses, mas todos aqueles que vêm de fora pra trabalhar em Três Lagoas, também pode procurar emprego lá, tá bom? 241 oportunidades encerrando a semana com chave de ouro no quesito trabalho. Volto com você no estúdio, Ana.